Da manga rosa, eu quero doce do sul, obrigado e valeu Eu mando do sapo de joão, já vou te calma, tenho a minha noite Pego o traboço de um pouco a já, pego o macia, cabe de caju Sabe o aboço doce, meladinho do sul Linda Molina, fanta diva, extemporana, calma de cana caiana Eu vou lhe perguntar, Linda Molina, fanta diva, extemporana Calma de cana caiana, vem me deixar chutar Molina, tropicana, eu quero o teu sabor Oh, caianhoi, molina, tropicana, eu quero o teu sabor Oh, caianhoi, olha a molina, tropicana, eu quero o teu sabor Oh, caianhoi, molina, tropicana Se um dia quem mandou Ser o que sou e o que gostar Não sei o que sou, vou mudar Vou ser aquilo que sempre quis Se acaso você diz Sonho de um dia em seguida Pois fala sério Por que chorar a sua mala Se afogando em agonia Tá tempestade, copo d'água Tance o shotinho da alegria Mais uma moça bonita De olhar agradeado Deixou em pedaços O meu coração Uma onça gritar O seu tiro serreiro Deixou os meus Terros de ação no chão Ei, fogo, sério e segredo E muito mais Olhe-me no brinquedo E muito mais Sem amar como dois Alipaz Mas eu olhava Vagabundo De cachorro patinho Olhava a pintade Ele se estava nozinho E era um cão Vagabundo E uma onça pintada Chamando na praça Como os animais No carnaval Manda caruco no pulor É o sinal que a chuva Chega do sertão Toda menina Que enjoa da boneca É sinal de que o amor Já chegou no coração Meia comprinha Não quer mais sapato Basta O estilo bem citada Não quer mais desultimão Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar 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 Mas o doutor Nem exame Chamando o pai de lado Muitos jogam instantâna Que o mal é da idade Que vai da menina Não há um só remédio Toda menina Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar A rola de caçador Parecia até o freio Daquele cai e não cai Parecia até o freio Daquele vai e não vai Parecia até o freio Olha o três Saí Não vai Parecia até o freio Daquele cai e não cai Eita, roça Dança, dança agora Na dança do conçado Não fica dançado Eita, roça Dança, dança agora Na dança do conçado Não fica agora Eita, roça